Salve, salve rapaziada, Clay FF na voz, e no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo aí uma novidade bacana da Green Belly que vai estar premiando aí até 10 mil dólares para os seus participantes, beleza? eles lançaram aqui um evento que vai ser basicamente para testar o jogo, ou seja, você pode ganhar dinheiro para testar o jogo por mim, eu testo de graça porque é um dos jogos que eu estou dentro, aqui vocês podem ver os dois Green Belly que eu comprei até então preferi comprar esses dois de água que eu achei, estava a minha lógica, ainda não sei que eles estavam com o poder um pouco mais alto ainda não sei muito para que vai servir o poder, mas eles também tem uma taxa boa de crítico e o crítico rate deles também, beleza? Enfim, aqui está o evento, eu vou deixar aí na descrição todos os links que vocês precisam participar e vou estar lendo e fazendo com vocês aqui, beleza rapaziada? Basicamente, eles vão premiar aqui mesmo, como a campanha já diz, 10 mil dólares, mas calma, vou ficar com 10 mil dólares que nem vou ficar rico? Não, é dividido para todos os participantes e a gente vai estar conferindo aqui como vai ser essa divisão, beleza? Estamos entusiasmados e convidados para o registro do Green Belly Test, no caso um testnet não perca a chance de se tornar um dos primeiros Green Bellys, ou Gringis, a experimentar nossa jogabilidade e contribuir para o desenvolvimento do jogo só isso aqui já me faria feliz, eu nem precisaria de dinheiro, porque realmente estou muito ansioso por esse jogo é um projeto muito bacana, o que eles fazem também, inclusive o Green Belly já fez até um bem para o Brasil que foi plantar algumas árvores aqui no Brasil, eles plantaram, se eu não me engano, 100 árvores, o que é muito interessante você pode falar, poxa, clã, mas sem árvores é pouco, planta sem árvore, então, o que eu quero ver, beleza? Desculpa, seguindo aqui, rapaziada, ó, recompensa total, 10 mil dólares, linha do tempo, registro na lista de permissões vai do dia 13, ou, perdão, das 13 horas do dia 2 de novembro às 13 horas do dia 6 estamos na data do vídeo, no dia 3, você tem mais 3 dias aí para estar participando, beleza? Verificação na lista de permissões, 7 de novembro a 11 de novembro anúncio dos vencedores dia 13 de novembro, então, daqui a 10 dias vai sair o anúncio aí de quem ganhou a permissão para estar testando e os valores ali, vocês vão conferir um pouco mais abaixo, beleza? Número total de usuários permitidos para ingressar no teste NET são de 1.200 então, é um bastante aí, dá para a gente tentar, dá para arriscar, beleza? As prioridades são as seguintes, 200 slots para portadores random green hero ou seja, quem tiver uns green hero na conta ali, vai estar entre esses 200 slots aqui os participantes devem ter pelo menos um green hero no caso eu tenho dois aqui, ó, eu vou estar nessa lista aqui também 500 vagas para titulares do top GRB selecionado de alto a baixo ou seja, os participantes que mais tiver o token GRB ali vão estar participando aqui, beleza? Eles vão fazer uma seleção entre eles e vão estar participando lembrando que deve ter pelo menos 200 GRB eu acredito que eu tenho até mais que isso, rapaziada deixa eu dar uma olhada aqui aqui, ó, eu tenho 445 é... mas também não estou lá no top, né? que deve ter gente com muito mais que eu com certeza 300 vagas para titulares random GRB ah, Clem, mas isso aqui é a mesma coisa que você viu em cima não, isso aqui é para o top isso aqui é para o ronda, ou seja aqui quem mais tiver vai estar entre esses 500 vagas aqui é randomisticamente, aleatoriamente quem tiver entre 200 e alguma coisa ali para cima ou para baixo vai estar tentando participar 200 vagas para parceiros observação no momento do instantâneo para a carteira de permissões em bscsc.com de 7 de novembro aqui eles vão dar só algumas observações mesmo para definir os 500 maiores detentores de GRB faremos um instantâneo diário a qualquer momento durante o tempo do instantâneo e em seguida calcularemos o valor médio de GRB deles ou seja, eles vão estar ali todos os dias fazendo mais ou menos uma base de cálculo para quem tem mais e atualizando até a data do lançamento bacana isso para titulares do GRB contamos apenas a continha de GRB em sua carteira de GRB ou seja, aquele de baixo lá para quem vai entrar naqueles aleatórios eles vão ver se você tem pelo menos uma quantia mínima de 200 para você estar podendo participar para titulares de GH contaremos o número de GRB em sua carteira mesmo processo, beleza? e aqui a recompensa total de 10 mil dólares é dividida em 3 categorias categoria 1 ter Legendary e Green Bellies ou seja, Green Bellies e Legendary a segunda categoria seria a Épico e a terceira para os suportes Green Bellies a categoria vai ser dividida esse dinheiro vai ser dividido da seguinte forma o primeiro na categoria lendário vai ganhar 500 segundo 200 terceiro 100 top 50 ali vai ganhar 30 dólares top 51 ao 150, 20 dólares e 400 ali vai estar ganhando 10 dólares beleza? para a categoria Épico o primeiro colocado vai ganhar 200 dólares dólares, perdão o segundo 100 dólares o terceiro 50 dólares e para a categoria Suporte só em você for eleito ali você já garante 2 dolinhas na sua conta beleza? aqui eles vão falar um pouco sobre os lendários é usuários com melhores críticas de conteúdo para se tornar um League, no caso um lendário elegível o usuário deve criar reversão de conteúdo sobre o jogo compartilhar no Twitter ou seja, você vai ter que dar sua opinião se você for elegível como está sendo o jogo você pode compartilhar aqui no Twitter Facebook, TikTok, Youtube o conteúdo deve incluir a gravação de uma tela ou na tela enquanto os usuários estão jogando e compartilhando o feedback do jogo ou seja, acabei de falar eles dizem aqui também bem explicadinho preenche e envia o formulário é... aqui você já sabe, né? aqui preenche e envia o formulário para fornecer comentários e sugestão sobre o jogo incluindo mas não se limitando as jogabilidades, recompensas o i, o x, bugs, gráficos e etc aqui é para você dar o seu feedback ali preenchendo os formulários e dando um retorno lá para ele beleza? do que está acontecendo como está e etc os melhores conteúdos de divisão serão selecionados e premiados respectivamente da forma seguinte primeiro lugar 500 dólares como a gente viu lá em cima e assim vai rapaziada eu vou estar deixando esse link vocês podem ler com calma aqui a outra categoria e aqui a categoria dos apoiadores em prêmio será dado ao vice-campeão dos Greenberries e participarem do testnet mas não chegaram as duas primeiras categorias você definitivamente recebe 2 dólares se concluir ou seja, 2 dólares sem fazer nada para registrar complete todas as tarifas do bot do teu Elegram eles te mandam aqui o endereço do bot só você clicar vai abrir aqui para você abrir o bot o meu já abriu então deixa eu fechar aqui e eu vou estar mostrando aqui para vocês ainda não fiz tudo mas vou estar fazendo com vocês pede ali para começar aí o primeiro ele vai pedindo aqui ó para você dar um follow no Twitter primeiro vamos lá no Twitter eu clico aqui em abrir se eu não me engano eu já sigo né mas vamos lá follow beleza vou fechar aqui para não ficar muita coisa aberta volto lá no Telegram aí ele pede para você fazer um retweet e marcar 3 amigos vamos abrir lá deixa eu ver se eu marcar 3 amigos rapaziada é isso mesmo postar as hashtags e marcar 3 amigos deixa eu ver as hashtags desse aqui é não peguei a visão da hashtag ali não mas eu acho que já foi deixa eu ver profile Twitter é já praticamente já twittei aqui né rapaziada mas não marquei os 3 amigos então tem que marcar aqui ou eu posso pegar esse mesmo tweet aqui e retweetar né fazer assim marco aqui sei lá vou marcar vou marcar marcar o COI aqui eu sempre marco ele foi da onde ele também tira notícia ali passa bastante coisa no Twitter para a gente vou marcar algum outro alguma outra pessoa aqui marcar o Bruno Clash vou marcar o PlayHard também já que eu marquei o o Bruno Clash ali né rapaziada é mano vai esse cara aqui mesmo pronto marquei dei um tweet aqui beleza agora vamos lá para a próxima parte deixa eu ver aqui retweet post e tag 3 amigos é a mesma coisa que ele pede ali basicamente retweet só que eu não marquei os amigos vou ter que fazer aqui de novo retweetar e marcar os 3 amigos beleza tag eu não sei se eles pediram lá rapaziada deixa eu ver aqui atrás sim eles pedem tá vendo a tagzinha aqui então tem que fazer com a tag para poder o bot verificar e ir certinho lá volto aqui essa parte pode ser um pouco demorada ou não aí vai de cada um eu costumo fazer mais rápido porém com gravação mostrando para vocês aqui é um passo mais delicado de fazer arroba deixa eu ver algum nome aqui esse cara aqui arroba bota alguma coisa aí vocês vão sempre ter alguém para marcar ali rapaziada pronto marquei 3 pessoas ali vou fazer meu tweet no caso retweet beleza volto lá para o site e aqui ele pede outra coisa sim rapaziada segundo post marcar as pessoas de novo eu não sei se eu já vim nesse post rapaziada eu acho que eu já até vim nesse post aqui mas vamos lá vamos de novo fazer aqui eu acho que eu acabei de fazer isso aqui marcar esse b não sei porque eu boto sempre um b rapaziada vou botar um l aqui para dar uma diferenciada e vou marcar lá o x zone pronto show de bola vou para o próximo passo agora aqui para seguir eles basicamente já sigo aqui no telegram telegram oficial também já estou aqui seguindo o discord que eu também já devo estar lá no discord aceitar convite já estou aqui no discord como vocês podem ver e se você vir no discord também a gente tem o nosso servidor aqui rapaziada criamos nosso servidor e a gente vai estar dando continuidade fazendo uns sorteios aqui dentro fazendo algumas coisas então se você também quer ficar mais por dentro das comunidades de nft entra no nosso servidor lá daquela moral inclusive estamos precisando também de moderador e tudo mais beleza rapaziada botei alguns bots aqui para informar preço de Axie do PVU do BNB e se etéreo tem alguns outros bots aqui também bastante útil para te ajudar ali naquele momento que você quer saber o valor da moeda ou coisa do tipo beleza então entrou no discord já está na descrição se vocês quiserem entrar com a gente fazer parte da comunidade beleza agora vamos para a próxima parte já fomos para o discord agora vamos seguir lá no facebook só dar um like aqui já está tem um like vou tirar e vou dar outro like aqui show de bola essa parte já foi e vamos ver se o bot reconhece que a gente fez tudo certinho rapaziada por favor envie seu nome no twitter eu vou lá na minha pontinha do twitter tem que abrir aqui rapidinho aqui o twitter eu pego esse nickzinho aqui do twitter inclusive eu tenho que até criar uma conta do twitter para mim rapaziada essa continha aqui que me emprestaram de twitter eu fico só repostando ali envia sua carteira BEP20 da metamask ou seja rapaziada carteira BEP20 essa carteirinha aqui não é para enviar binance senão não vai contar beleza dá um copiar aqui cola aqui no bot por favor para enviar o link do post que eu fiz do post número 1 eu vou ter que voltar no twitter clico aqui igual eu sempre falo para vocês profile tweets e repletes agora qual o post número 1 deixa eu ver aqui eu acho que é esse aqui rapaziada post número 1 acho que é esse copia esse código aqui ó o outro já fiz umas 3 vezes o mesmo retweet lá é o post número 2 com certeza eles iriam pedir vamos voltar aqui vamos lá para o número 2 esse aqui né que eu já é esse mesmo eu fiz ele 3 vezes inclusive nossa senhora rapaziada clica aqui na caixinha preta vai abrir o enderecinho dele ali ó deu de bola eu colo aqui dentro e agora ele falou congratulates eu fui registrado com sucesso para a testnet deles e aqui eles também me deixam um endereço de registro se eu convidar alguém alguém entrar por esse link que a pessoa me ajuda para me ganhar um código de referência a mais beleza então vou estar deixando aí se você se sentir a vontade de querer me ajudar para mim estar entrando aí e conseguir fazer uma cobertura melhor e maior sobre o greenberry para vocês é só você estar clicando no link se não também vou deixar os sites em tudo aí se vocês preferirem beleza rapaziada então por esse vídeo é só queria estar mostrando essa novidade bacana um incentivo legal que eles vão estar dando uma porcentagem de dinheiro aí do que eles ganharam né da comunidade uma forma de agradecimento aí fora que o projeto também é muito bacana mas mais uma vez aí eles se mostram bem preocupado com a comunidade e bem prestativo também né rapaziada então por esse vídeo é isso grande beijo no coração fiquem com Deus até o próximo vídeo valeu falou e fui